Oi, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é o quinto vídeo da série As Crônicas de Nárnia e eu vou falar sobre o livro A Viagem no Peregrino da Alvorada, que foi lançado em 1952. E ele, então, vai contar a história dos Pevense, que são aquelas crianças que já viajaram para Nárnia no Leó a Feiticeira e Guarda-Roupa e no Príncipe Cáspia. Então, o pai deles é professor e esse professor, então, vai viajar para os Estados Unidos, a mãe deles vai acompanhar, a Suzana, que é a filha mais velha, vai junto, o Pedro vai ficar estudando para as provas dele e o Edmundo e a Lúcia vão ter que ir para a casa dos tios dele e esses tios têm um filho, o Eustáquio, e eles não se gostam, os três não se gostam. O Eustáquio, ele é muito chato ali com os dois, mas eles, então, vão ser obrigados a passar o verão na casa do Eustáquio. Então, os dois sempre querem ficar no quarto, conversando sobre Nárnia, sobre tudo que eles vieram lá. Só que é segredo, né? E o Eustáquio, ele era sempre muito chatinho, ficava atirando com a cara dos primos. Então, um certo dia, eles estão no quarto e lá tem um quadro que é um navio, né? E o navio, então, tinha uma cabeça de dragão. E aí os dois, o Edmundo e a Lúcia, começam a conversar e falam Ah, é óbvio que esse navio é de Nárnia, imagina esse navio lá navegando no mar de Nárnia. Até que, então, começa a sair água do quadro, o Eustáquio entra no quarto e os três caem, então, para dentro do quadro e caem em Nárnia. E caem, então, ali no mar, alguém vai lá e resgata eles. E quando eles vêm, é o príncipe Cáspia, que agora já é o rei Cáspia, que já está grande. E ele, então, resgata as crianças e apresenta para eles o peregrino da Alvorada, que é o navio dele. E fala, então, que ele já estava um tempo ali navegando, ele e toda a tripulação, né? Porque ele queria, ele fez uma promessa, então, que quando ele foi coroado o rei, depois de um tempo, ele ia atrás dos amigos do pai dele, porque o tio dele, então, mandou os amigos do pai dele por todas as ilhas ali que cercavam Nárnia para... não sei bem porquê, sim, mas ele tinha mandado e daí cada um... E daí eles estavam perdidos ali pela ilha, daí o Cáspia fez essa promessa e foi, então, cumprir essa promessa que era ir atrás dos amigos do pai dele. E o Hipshik, que é um ratinho, ele... que é, tipo, muito amigo do Cáspia, desde pequeno, né, uma dríade, acho que é dríade, uma coisa assim, um ser mitológico lá de Nárnia, tinha falado para ele, então, que o destino dele era navegar para o Aleimar. O Aslan, então, ele é o rei de Aleimar. Ele vive lá, né, mas ninguém nunca chegou lá. Então, o Hipshik também embarca na perigão da Alvorada, e eles estão passando pelas ilhasinhas para chegar até a Aleimar. O Eustáquio, então, assim, todo livro de Nárnia, toda ida de crianças para lá, vai ter um chatinho, vai ter um irritante. E esse irritante, então, é o Eustáquio. Então, ele fica o tempo todo ali dizendo que ele está enjoado, que a comida não é boa, que a roupa do Cáspia não é boa para ele. Mas, enfim, então, eles estão ali dentro do Peregrino da Alvorada, e eles vão desembarkando em vários locais. Eles conhecem, então, várias ilhas, dois nomes, né? Então, tem a Ilha do Dragão, tem a Ilha do Ouro. E, para mim, assim, foi um dos livros que eu mais gostei, porque é um dos livros que mais tem aventura, né? Eles não ficam ali só em Nárnia, eles não têm um problema só para resolver. Cada ilha que eles vão, vai ter uma coisa para eles descobrirem, né? E aí fica aquele enigma, mas será que eles vão achar todas as pessoas? Será que todos os amigos do pai do Cáspia estão vivos? Será que eles já não morreram? O Aslan, né, ele se torna não tão presente assim na história, mas ele aparece, né? Assim como lá no Cavalho e o Seu Menino, ele aparece com várias facetas, né? Nesse livro também ele vai aparecer com várias facetas, e no final tu vai descobrir daí onde estava a Aslan ali. E é bem legal. Então, espero que tenham gostado dessa resenha, espero que leiam o livro. Eu não posso contar muito, assim, porque se eu contar, vai estragar, porque quando eles estão nas ilhas, assim, começa a se formar meio que uma charada, assim, tudo que eles fazem vai se completando, sabe? E tem um porquê de estar uma ilha perto da outra, ou de cada amiga do pai do Cáspia se perdeu, então espero que tenham gostado da resenha. E compartilhem, comentem, não se esqueçam de curtir o vídeo. Não se esqueçam de visitar a nossa fanpage. É isso aí, quarta-feira que vem com mais Missy's. Beijos!